Do fundo da razão, escrevo a ilusão, palavras tão casuais. Maré, fim de oração, separo o azul do tom, dos dias lentos banais. De pouco em pouco, pouco a pouco, posso sonhar. De pouco em pouco, pouco a pouco, posso sonhar. Eu sei qual é o sentido de este viaje que eu fui forçado a completar. Contre une et l'autre nu, en compagnie de l'hiver anti, e pouco a pouco, posso sonhar. O fundo da razão, Escrevo a ilusão, palavras tão casuais. Maré, fim de oração, separo o azul do tom, dos dias lentos banais. De pouco em pouco, pouco a pouco, posso sonhar. De pouco em pouco, pouco a pouco, posso sonhar. Oh, yeah. Tout m'échappe et s'évapore, Ma vie toute entière, Mes souvenirs, Mon imagination, Mon imagination, Et son contenu, Tout m'échappe, Tout s'évapore, Et peu à peu, Je me remets à rêver. Je me remets à rêver. Pouco a pouco posso sonhar De pouco em pouco Pouco a pouco posso sonhar Pouco a pouco